Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem, deixa o seu like e vamos direto para o assunto. A Epic Games começou a lançar teasers, da nova skin do Clube Fortnite desse mês de maio. E bom, a nova skin não é bem uma novidade porque a Epic Games já tinha mostrado a aparência dela em teasers através de pôsteres espalhados por Mega City. Não somente a skin de maio, mas também a skin de junho. Essa skin de maio aparecendo aqui na tela oficial de notícias do jogo. A gente vai ter como set completo dela, skin, mochila, picareta, tela de carregamento, possivelmente mais alguns benefícios do próprio Clube Fortnite, como por exemplo a gente recebeu agora, o que está lá disponível na tela de notícias do jogo e na própria aba do Clube Fortnite, o passe de batalha premium no Rocket League. Eles informam então que a partir de hoje, no caso ontem dia 25, o Clube Fortnite está impulsionado, além do passe de batalha do Battle Royale. Mil VW mensais, um novo pacote do Clube todo mês, com itens exclusivos e assinatura, você vai conseguir o passe de batalha Rocket Pass Premium no Rocket League. Eles informam então que os benefícios do Clube com o Rocket League são os seguintes, você vai ter o passe de batalha Rocket League Premium na temporada atual do Rocket League, e também das temporadas futuras enquanto você for membro. Ou seja, por essa nota dá a entender que o passe do Rocket League sempre vai ser uma recompensa para os assinantes do Clube Fortnite, o que é legal. Porque, por exemplo, no passado a Epic Games já colocou para a gente, acesso ao modo salve o mundo. Muitos jogadores estavam assinando naquela época, e mesmo que você tivesse cancelado sua assinatura, o seu acesso ao modo salve o mundo continua valendo. Mas, alguns jogadores não fizeram assinatura naquela época, pensando que ia ser um benefício que ia continuar, e a Epic Games parou de dar esse benefício. Então, muita gente agora aguarda o retorno do modo salve o mundo como recompensa do Clube Fortnite para novamente fazer a sua assinatura. Então, fica aí o aviso para todos que gostam de Rocket League. Um detalhe, a Epic Games informa que o passe de batalha do Rocket League fica disponível apenas nas versões disponíveis, ou seja, onde você pode ter o passe de batalha. Eles informam que o passe de batalha é um aprimoramento que desbloqueia a possibilidade de ganhar recompensas adicionais no Rocket League, e o Premium também conta com desafios semanais extras no Rocket League para os jogadores, ou seja, não é somente o passe simples, é o passe Premium. Você também vai ter mais informações sobre isso no site oficial. Eu vou deixar aqui o link embaixo da tela para vocês, mas, possivelmente, na maioria das versões do Rocket League, você vai poder utilizar esse benefício, o que não deixa de ser legal, né? Como eu falei, a Epic Games já fez colaborações no passado com o Rocket League, eu cheguei a jogar mesmo contra a vontade, e eu admito, é um jogo legal. Bom, falando em jogo legal também, um lembrete para vocês, galera, hoje, 3 horas da tarde, todos os dias, segunda, sexta, 3 da tarde, eu estou ao vivo na Twitch, eu fiz várias mudanças na minha live, uma delas é essa daqui. Vocês, enquanto me assistem, podem ter os seus próprios avatares se comunicando, interagindo, duelando e fazendo joguinhos no meio da live. Hoje, 3 horas da tarde, eu estou ao vivo, apareça por lá para ver qual vai ser o seu avatar. Sem contar também que eu vou estar fazendo um sorteio hoje para inscritos e não inscritos, vão ser dois starter packs, tá bom? A live começa 3 horas da tarde, participe para você também poder ter a chance de entrar nesse sorteio. O link está aqui embaixo na descrição da minha Twitch, conto com a sua presença, lembrando que sábados, 2 horas da tarde, a gente tem partidas personalizadas e vocês podem tentar me matar. Outra novidade também, bom, a gente sabe que a skin no mês de maio vai ser essa. A skin no mês de junho, possivelmente vai ser essa outra aqui, sentada na frente da moto. Ela atualmente já é um NPC no jogo, se não me engano. Para mim, isso daí é o ultimário disfarçado de jogador de Battle Royale, meu Deus do céu. Mas enfim, a gente já sabe então qual vai ser até mesmo a próxima skin do Clube Fortnite. E enquanto isso, uma notícia que apareceu sobre o processo da Apple contra a Epic Games, que já tinha caído no esquecimento, até porque a Epic Games tinha vencido o processo. A Apple entrou com uma apelação, ou seja, eles não aceitaram a decisão que aconteceu antes e eles ganharam uma nova decisão. De acordo com a nova decisão, a Apple não faz monopólio se eles quiserem obrigar todo mundo a pagar a taxa de 30%, por venderem as coisas dentro da sua loja de itens e também se eles impedirem links externos, como a Epic Games começou a fazer, para conseguir baratear o preço dos V-Bucks para que os jogadores não precisassem pagar 30%, sem precisar colocar os 30% em cima do valor do serviço que as pessoas estão comprando pelos aplicativos da Apple. Bom, a questão é a seguinte, a Apple ganhou e praticamente isso significa que ela está certa, pode cobrar 30% em cima de tudo vendido na Apple Store e também cobrar 30% em cima do que é vendido por dentro dos aplicativos que já pagam 30% para ela. Ou seja, não sei como isso vai influenciar o Fortnite ou não, nem sei mais como está a história da Epic Games colocar o Fortnite de novo na Apple Store ou não, mas a questão é, a Apple ganhou e eles podem fazer o que eles quiserem. Então, notícia atualizada aí a respeito do processo da Apple contra a Epic Games. Bom, até o momento, essas daí são as informações e as novidades que a gente tem, lembrando que a Epic Games inseriu nos servidores de teste deles a atualização da versão 24.30, no caso, a próxima atualização massiva da temporada. E se está nos servidores de teste, isso confirma que na próxima terça-feira, dia 2 de maio, é quando a gente vai estar recebendo esse update. Um detalhe interessante a respeito desse update é que ele pode estar trazendo para a gente pistas sobre o que pode estar acontecendo no futuro do jogo. Por quê? Nos arquivos do jogo, a gente já tem vários itens, coisas, até mesmo cenários, ainda não utilizados dentro do Fortnite, que podem dar uma indicação para a gente de como pode ser o terreno e alguns locais da próxima temporada. E essa próxima temporada está sendo realmente misteriosa. Por quê? A gente tem aí nos arquivos do jogo a possibilidade do retorno de um vulcão, lava, a gente tem locais relacionados à selva, a gente também tem pontos no mapa que parece que vão mudar, o gelo, por exemplo, derretendo. Atualmente no mapa, mesmo que a Epic Games tenha feito uma mudança rápida, nada que tenha chamado muito a atenção dos jogadores, a gente está vendo o chão da ilha com várias rachaduras. Essas rachaduras poderiam ter relação com o vulcão ou alguma outra coisa chegando, que vai aparecer no início da próxima temporada. Mas, uma das possibilidades também, que já estão sendo comentadas, lembrando, por mera especulação até o momento, segundo o Licker Hypix aqui comenta, seria uma boa oportunidade, já que o próximo tema vai ser algo como selva ou tropical, um bioma de selva ou tropical, faria sentido a Epic Games colocar a colaboração com One Piece. Por quê? A gente está recebendo sequencialmente colaborações com animes em passes de batalha do Fortnite. One Piece, não tem como negar, é um anime gigantesco, literalmente, tanto em quantidade de episódios, quanto em público que gosta desse anime. Então, One Piece seria uma boa possibilidade. Primeiro que, a gente poderia estar recebendo novamente uma temática de piratas. Isso aconteceu somente no capítulo 1, nunca mais retornou, nada além do que um barco pirata, mas nunca a temática pirata. E da primeira vez que ela aconteceu, foi, na minha opinião, uma das melhores épocas do jogo, sem contar que foi capítulo 1, né? Aquelas musiquinhas, a temática, a mar, selva e tudo assim. Isso daí poderia ser uma grande possibilidade, considerando o padrão de colaborações que a Epic Games vem fazendo. Mas, como eu falei, One Piece é, até o momento, mera especulação. Mesmo que tenha sido um comentário do próprio Licker Hypex, isso não significa muita coisa. E comenta aqui embaixo pra mim, se você pudesse escolher, ou pelo menos chutar, qual seria a colaboração de anime pra próxima temporada? Qual anime você acha que vai vir, ou que você gostaria que viesse? Lembrando, eu tô falando de colaboração, não como aconteceu do Naruto e os desafios de Nindo, eu tô falando de colaborações com o próprio passe de batalha, com os poderes do anime fazendo parte do loot do jogo durante um período de tempo. E sem contar também, poderes míticos. Então, comenta aqui embaixo pra mim, e também me diz o que vocês acham sobre One Piece ser uma possível colaboração. certamente a gente teria poderes interessantes por aí. Bom, até o momento, essas são as últimas novidades e informações, se você gostou desse vídeo já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal, e não esquece, use o código INSIDER oficial na loja de itens do jogo pra dar um apoio pro canal. Não esquece também, hoje o 3 horas da tarde, tô ao vivo na Twitch, com sorteio pra todo mundo. e não esquece também, que você gostou do jogo.